Nova esportes, oferecimento, Brama, imagina virar sócio e melhorar o futebol. WL materiais para construção, no atacado e no varejo, sua construção começa aqui. Leite camponesa é em baré, muito mais leite e arena show bar, música, eventos e esportes no mesmo lugar. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Está começando a ouvir. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Estou no ar? Estou, estou, né? Está começando a ouvir aqui nos estúdios da Nova Nordeste, mais um Nova esportes e ontem eu assisti atentamente a um debate em todo o Brasil e a maioria dos debates enfatizando o Santa Cruz, mas chamando o Santa Cruz de Santinha. O Santa Cruz virou sinônimo de comiseração, de peninha, de dó. Ô, Santinha na série D. Até aqui mesmo, ô, temos que ajudar o Santinha. Santinha é uma vírgula. É Santa Cruz o terror do Nordeste. Era um time que era conhecido como o terror do Nordeste. O mais querido, ele continua sendo, porque a torcida mostra que é uma torcida que tem mais paixão. Pode não ser a maior do estado, mas é que tem mais, demonstra mais essa paixão pelo clube, até talvez pela necessidade, é uma discussão que é muito ampla. Mas vamos parar com essa história de comiseração e de Santinha. Uma outra coisa que falavam é que, ah, em Recife só se coloca esse público porque tem todos com a nota, tem uma campanha do governo e que se troca nota fiscal por ingresso. 60 mil pessoas no Arruda ao preço médio de R$ 23,00. Sábado, Morumbi, São Paulo e Portuguesa ao preço médio de R$ 12,00, R$ 50 mil ingressos. A renda no Morumbi, R$ 600 mil. A renda no Arruda, R$ 1 milhão e R$ 300 mil. E uma discussão muito mais ampla que se pode ter, e eu sei que o Marcos vai ficar contra mim nesse aspecto, o Marcos Leandro, não o seu Marquinhos, é com relação a mais uma vez o perigo real e imediato, segundo o filme do Harrison Ford, acontecer outra vez. Se o Cruzeiro vencer domingo, teremos cinco rodadas do Campeonato Brasileiro que não servirão para nada para efeito do título nacional. Se virá para efeito daqueles cinco que estão brigando por quatro vagas na Libertadores da América. E aí volta aquela discussão do regulamento, da competição, da fórmula de disputa. É o mais justo? É o mais justo. Ninguém discute isso, claro que é o mais justo. Mas é o mais emocionante? É o mais... Porque quando a gente fala de torcedor, do mesmo jeito que eu tenho razão, quando eu digo assim, não adianta cobrar do torcedor racionalidade, paixão, porque ele é paixão. Então se eu digo isso para justificar às vezes algumas coisas que o torcedor faz que não deveria fazer, eu também posso ter o direito de justificar que eu preferi, já que é emoção que o torcedor quer, ele não é emoção, então que se dê emoção a ele, que se volte aos finais do campeonato brasileiro, com duas torcidas no estádio, com a gente vendo dois times se enfrentando e que dali um dos dois será o campeão. Quando a gente vai voltar a ver isso no futebol nacional? Ah, mas o primeiro cruzeiro tem 13 pontos a mais, tem 68 contra 55, 13 pontos a mais do que o segundo colocado. E daí ele sabe que isso vai fazer com que ele tenha vantagem de jogar a segunda partida em casa com dois resultados iguais que sejam. Eu sou radicalmente contra pontos corridos, por mais que considere que seja justo, mas eu queria de volta às finais. Pontos corridos é para você definir primeiro e segundo do turno, primeiro e segundo do retorno. Eles se enfrentam nas semifinais e aí nós teríamos duas grandes finais de campeonato. Sei que você volta vencido pelo Marcos Leandro, por isso eu começo o programa hoje pelo Marquinhos. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Léo. Acho que vai ser 2x1, Léo. Obrigado, Marquinhos. Doe ou para a gente? Para a gente. Traíra. Valeu, parceiro. Impressionante. Essa situação de pontos corridos, eu não joguei a Série A com os pontos corridos. Por isso, por isso, que você prefere pontos corridos, se tivesse jogado, se tivesse sofrido na pele. Eu joguei a Série B com os pontos corridos. A Série A eu joguei com, classificavam oito e... Havia o cruzamento. Havia o cruzamento, semifinal e final. É realmente emocionante você disputar uma semifinal, depois de ter o... Você já imagina a cena agora, vamos realizar agora. Primeiro ou oitavo, quem que seria? São Paulo. São Paulo estava... Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo, olha só. É, olha só. O Cruzeiro com vinte e dois pontos a mais... Boa tarde. Boa tarde. O Cruzeiro... O Cruzeiro com vinte e dois pontos a mais do que o São Paulo, pegaria o São Paulo, seria algum absurdo o São Paulo ganhar? Oi, mas não sou bom? Eu não sou bom. Mas o Cruzeiro já venceu o São Paulo. Eu não sou bom? Eu ganho. É competência. Então, competência de mata-mata também. Primeiro jogo no Morumbi. Absurdo o São Paulo ganhar com a diferença de dois gols? Não, não sou competente? Foi competente por botar vinte e dois pontos a mais. Sim, filho, você botou vinte e dois pontos quando o regulamento previsto. Uma coisa, não estou querendo virada de mesa, não. Não estou pedindo agora para se pegar e atenção, mudou tudo. O primeiro, oitavo, não. Desde o começo. Já se sabia que quem fosse o primeiro, ia pegar o oitavo. Você já sabia se a gente estava preparado para isso. Mas o... Desculpe, Marquinhos, pode continuar, porque eu não aguentei. Essa situação, Léo, não foram todos os anos que não é assim que tem acontecido ao longo dos anos. Teve campeonatos que foram decididos na última rodada. Aconteceu. A minoria foi. Eu acho que esse ano, eu acho que foi o primeiro, que foi com tantas rodadas de antecedência. Já houve pelo menos dois campeonatos, só três, em que disparou e foi campeão com três, quatro anos. Mais apertado. Esse sistema é adotado desde 2003. Não sei. Dez anos. Onze anos. Eu vou fazer esse levantamento. Onze anos. Eu vou fazer esse levantamento para dizer para vocês que a maioria dos campeonatos não teve... Não tem... Está efeito de campeão. E outra coisa, o que se faz é o seguinte, um está jogando contra o... Vou exemplo. Está jogando o Cruzeiro contra o... Criciúma. O Cruzeiro em casa contra o Criciúma. Do outro lado está jogando o São Paulo e Fluminense. Se o Cruzeiro vencer, o Criciúma é campeão brasileiro. Ah, mas se perder, pode ser que o outro... São dois estádios envolvidos. O Criciúma tem mais nada a ver com o Malai. Aquela coisa que a gente já discutiu também de um abrir para beneficiar o outro. Que eles acabaram esse ano, né? Acabaram com os clássicos, né? Os clássicos, para mim, era uma ferramenta que existia para evitar a safadeza. Mas que voltou esse ano a ser possível a safadeza. Ou seja, se for para beneficiar o time do meu estado, eu ferro ele, eu boto o time misto. Eu dou férias antes para os meus jogadores. Eu prefiro essa forma de safadeza. Prefiro que seja ponto de corrida, porque mostra que o Cruzeiro é o melhor time. Quem for melhor durante toda a competição tem que ganhar. Se ele for melhor, ele ganha mata-mata, ele ganha normal, ele ganha... O Cruzeiro que foi campeão... Ele ganha todo mundo, né? O Cruzeiro que foi campeão, filhinho. O Cruzeiro verdadeiramente campeão, ele ganhou a tríplice coroa. Ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou o que mais? Supercopa? Ele venceu todo mundo no campeonato, Léo. Esse supercruzeiro aí era ponto de corrida, viu? 2003. Ah, é? Era ponto de corrida. Sim, mas ele provou também a Copa do Brasil, jogou o mata-mata e ganhou? Sim. Então joga o mata-mata no Campeonato Brasileiro, filhinho. A Copa do Brasileiro. A Copa do Brasil, fantástica. Tá aí os mata-mata, jogo lotado. Estaduais, mata-mata, mais mata-mata do brasileiro. O campeonato de 38 rodadas, acabou com mais mata-mata. Eu sou torcedor do Náutico, eu comprei o carnê, como querem. Não, o Brasil tem que comprar o carnê dos 38 jogos. Eu compro o carnê dos 38 jogos do Náutico. O que é que eu vou ver assim? Os últimos jogos. Léo, tá essa distância de cinco rodadas porque o Cruzeiro venceu todo mundo. Sim, filho. Todo mundo merece. Mas se você venceu todo mundo, você sabe que vai chegar uma fase mata-mata. Olha, esse Cruzeiro que você tá enaltecendo. Tu lembra que Everton Ribeiro, o craque do campeonato brasileiro, era o lateral esquerdo do Corinthians, que rebaixou o Corinthians em 2007. Ele tinha 17 anos. 17, 18. 18 anos, hoje tem 24. 18 anos ele tinha. E era lateral esquerdo. Hoje é o craque do campeonato brasileiro. É outra discussão. É a discussão do nível do campeonato. Não da fórmula de disputa. Sou radicalmente contra a volta dos mata-matas. Acho que a gente já tem muito mata-mata. Como eu falo aqui, Copa do Brasil. Fantástica Copa do Brasil. Teve Flamengo e Botafogo, Flamengo e Goiás, Grêmio e Corinthians. Agora vai ter Grêmio e Atlético Paranaense com mais final. Campeonatos estaduais, todos com final. Então acho que já é muita final pro torcedor ter essa emoção que é importante. Isso que você defende. Agora brasileiro é pro melhor ganhar. Então vai forçar. Ano que vem todos querem ser o Cruzeiro. Vamos assistindo todos os campeonatos, os cinco jogos do Cruzeiro. Nós vamos assistir juntos. Nós vamos marcar pra cima. Cruzeiro já vendeu 40 mil ingressos só de sócio-torcedor. Tá vendendo o restante pro jogo de domingo a 100 reais, 300, 500. Porque ele é campeão. Vai pegar de quem tá no língua ali. Eu vendi 38 ingressos. Um Nalto. Vende 38 ingressos. O partido do Nalto tá vendido. O cara pagou antecipado. Vai ver o quê? Ah, é pra ajudar o clube. Não vai ajudar o clube. Mas sem safadeza, sem enganação. Eu paguei 38 jogos pra ver 38 grandes jogos. O time se desclassifica com 5 rodadas de antecedência. Sim, vamos falar também da Série B. O Palmeiras já subiu. O Palmeiras, dependendo de algum resultado, já pode ser campeão. E aí, por que não tem essa discussão também? Eu sou contra pontos corridos. Eu acho que tem que ver o cabelo cruzamento. Melhor, melhor. Tem que ser o primeiro, tem que ganhar. O que for melhor que souber que o regulamento que tem que fazer isso pra ser melhor que seja. Mas foi durante todo o campeonato pra que vai ter o mata-mata? Então, aí você tem o mata-mata. Pra você mostrar se você, numa circunstância diferenciar, você tá disposto a decidir com o time, se você tem competência. Como o Santos fez com o São Paulo. São Paulo foi melhor que o Santos, pegou o oitavo. Foi exato em 2002, né? Pegou o oitavo, que era o Santos, os meninos lá, Diego, Robinho, coisa e tal, detonaram o São Paulão, ganharam o campeonato. Quem não tem competência, não se estabelece. Foi justo. No final, o São Paulo teve mais pontos que o Santos. E o Santos foi mais competente na hora da decisão. Vocês querem falar sobre arbitragem? Vocês querem falar sobre arbitragem ou querem falar sobre gols marcados no desafio dos pitaqueses? Gols marcados. Não tem arbitragem, não? Não. Deixa eu ver se você acertava. Quem apitou a final de 77, Corinthians e Ponte, que tirou o Corinthians da fila? Acertavam? Não. Margarida. Desafio dos pitaqueses, vou dar opções. Vou dar opções, vai ser esse, vai ser esse. Não, eu gosto. Vai ser esse, vai ser esse. O de gols eu boto na mão, sacanei. Vamos lá. Já sei que eles não sabem, então vamos para o chute. Quem apitou? José Roberto Wright, Arnaldo César Coelho, do Círio Vanderlei Bosquila, Romualdo Arpifilho ou Armando Marques? Quem apitou a grande final de 77 em que o Corinthians terminou vencendo 1 a 0, gol do Basílio. Vocês lembram aquela história toda, Corinthians campeão de 77. Vamos seguir com o programa? Vamos falar do Santa Cruz. Até em Brama antes. A promoção da Brama. Ah é, está aqui na fronteira. Promoção da Brama para você ser sócio. Olha só, didaticamente o Ronaldo vai explicar. Bem-vindo ao Movimento por um Futebol Melhor. Ele é a união de torcedores, clubes e grandes empresas que acreditam que o nosso futebol tem um potencial gigante para se desenvolver mais. Com melhores estruturas para as equipes, estádios modernos e maiores craques jogando aqui, vamos ajudar a fazer tudo que o país do futebol sempre mereceu. Para entrar nesse movimento, tem que ter amor à camisa e ao bolso. Tem que ser fanático por futebol, mas também por descontos. Tudo começa com uma carteirinha de sócio na mão. Isso mesmo. Você precisa ser sócio do seu time do coração. O que eu vi em todos esses anos de Europa foram milhões de sócios apoiando seus times nos estádios sempre lotados, fazendo com que seus clubes crescessem e ficassem enormes aos olhos do mundo. E é isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Só que ainda melhor, como você nunca viu, os benefícios dos sócios deixaram de ser simplesmente na compra de ingressos. É claro que os programas de sócios já existem, mas nunca tiveram as vantagens que você vai ter agora, torcedor. A grande novidade são descontos inéditos em serviços e nas compras de supermercado. São vários produtos participantes que você paga mais barato e em várias redes credenciadas e espalhadas pelo país. Virou sócio, pagou a mensalidade, fez suas compras. É só dar o CPF no caixa. Na nota fiscal ainda aparece o quanto você economizou. Você vai ver. Os descontos podem ser maiores que a mensalidade. Vai valer a pena ser sócio mesmo se você não conseguir ir no estádio. E assim todo mundo vai ganhar. Os torcedores e os clubes. Tudo para fazer o nosso futebol finalmente ser do tamanho do Brasil. Chegou a hora. Junque-se a nós. Seja sócio do seu time. Movimento por um futebol melhor. Ganha o futebol, ganha o torcedor. É legal que você vê os produtos que aparecem aqui. Todos eles vocês usam normalmente. Vocês compram normalmente. Então quando vocês fazem a conta do desconto que vocês recebem para aquilo que vocês pagam de mensalidade, vocês vão ver que o desconto é muito maior. basta você estar em dia com o seu clube e dar o seu CPF nos supermercados extra e carrefour. Ele vai lá ver se você está em dia no CPF e você tem esse desconto maravilhoso. Esse desconto maravilhoso. Vamos então agora sim ouvir o Santa Cruz, o torcedor do Santa feliz da vida pela classificação do time para a Série B. Rapaz, a sensação foi ótima. Não tenho o que me queixar. Eu achei o bom mesmo, o máximo possível. A sensação foi a gente se livrar dessa Série C e agora estamos na segunda divisão e agora partir por tudo ou nada para ser primeira no próximo ano. Se fosse ruim, eu dizia, mas foi o melhor máximo possível. O Santos era para ter mais gol, mas o juiz estava roubando. Depois de seis anos, Papai do Céu abençoou o nosso time Santa Cruz. Uma coisa a gente tirou a dúvida, no Brasil é o time de maior torcida em uma só. Que lá fora eles dizem que são eles, mas aqui quem manda no Brasil em torcida é o Santa Cruz. Eu estava fazendo a conta aqui, 60 mil pessoas de um time só. Aí o Galo sai para uma multidão de gente. Ontem deu mais gente que o Galo. Porque ali não tinha só 60 mil não, tinha mais de 60 mil pessoas. Torcida única. Feito o Galo parar, o Santa Cruz parou. Foi mais de um milhão de pessoas já escutando, já assistindo o jogo do Santa Cruz. Nós vamos lutar para ser campeão. Vai ser campeão da Série B. Entendeu? E o ano do centenário, o ano do centenário, 2014. E se o Santa Cruz fosse pagar ao cara que jogou o Caça-Rata, ele tem que pagar um milhão de reais. Porque é o que ele vale pelo gol que ele fez ontem. Caça-Rata é o xodó da torcida. A gente ficou pedindo ele desde o início do jogo. E quando ele entrou, a gente sentia que ele queria decidir o jogo a pé quente, Caça-Rata. Caça, eu só quero pedir a você obrigado por tudo e que você continue trabalhando muito mais pelo nosso Santa Cruz. E eu queria que o Barcelona contratasse ele no lugar de Deimar. Frutos que ele plantou, está criando agora. E mete bronca, cara, que eu quero te ver na seleção brasileira. Quem Caça-Rata na seleção, está valendo. Ele tem que ir. Ele decide. ontem, você não sabe o quanto eu chorei e me emocionei por ver você aí fazendo o gol de nossa decisão e que a gente leva o meu time à Série B. Meu patrão, eu estou aqui. jogador de jogador até a Série A. Jogador bom, jogador decisivo. Principalmente, Caça, que tu é um cara humilde, mas inteligente e tem a força e o prazer de lutar pelo nosso Santa Cruz. Eu vou ter Caça-Rata, veja bem, é um grande guerreiro. Então, é um jogador que merece estar onde está hoje. Te adoro, tu é bacana, cara. Deus te abençoe que faça com que você seja muito feliz na sua vida e sempre botando o nosso Santa Cruz acima, que eu sei que ele vai para a Série A através de você. Eu te conheço. Fala, patrão. Patrão, eu estou aqui. Já vi você aqui, entendeu? Aquele ali foi o que falou para o Vitor sobre o Caça-Rata. Na final do Panamucano. Lembra disso? Eu já vi você por aqui. Ele que está no blog do Tininho, que o Tininho botou no blog. Fenômeno na internet. Fenômeno na internet. Na entrevista que ele concedeu ao Vitor, o Tininho botou no blog. Eu estou na internet e foram quantos acessos? 100 mil. Mais de? 100 mil? 6 mil. 6 mil acessos. O que é isso? Tininho, está pegando carona com a nossa matéria para ficar famoso, Tininho? Só que ninguém fala teu nome. Ninguém conhece o Tininho Constantino Júnior. Um milhão para o Caça-Rata, hein? Um milhão para o Caça-Rata. A calculadora já toda pronta ali. O que é que o presidente do Santa Cruz falou que tem a ver com o Stalinski? Com o cientista Stalinski? Eu não sei. Não sabe? Você assistiu um filme chamado Querida e encolhia as crianças? Sim. Que tinha o Rick Moranis? Esse que é o Rick Moranis. Não era ele? O Stalinski era o professor. O que é que o presidente falou quando chegou em casa? Querida, encolhia o Arruda. Sem graça nenhuma. Mas para dizer exatamente que eu estou indignado com os 60 mil que foram apontados no estádio do Zé do Rego Marcelo. Meu amigo... Mas é com a capacidade. Que conversa, Marco Leandro. Capacidade que você fala oficial. É com a capacidade. Não pode passar a dizer mais do que houve mais. Mas que, obviamente, se o mais... eu estive naquele estádio Brasil-Argentina, Brasil-Bolívia, inauguração do Anel Superior. Nos principais públicos do Arruda eu estava presente. O Santa e Náutico, né? De 83. O Santa e 83. De 76 mil pagantes. Isso. O Santa e Portuguesa. Que o Santa subiu para a primeira divisão concomitantemente àquele jogo do Náutico contra o Grêmio lá da Batalha dos Aflitos. Também... Eu estava nas arquibancadas em alguns desses jogos. Meu amigo, do lado direito do Arruda, do lado do canal, ninguém se mexia. Ninguém se mexia. Relato de pessoas que foram, conversaram comigo, disseram que assim, não podia se mexer não. Nem mexer o braço, já batia no outro. Em 2009, a gente fez uma partida contra o Santa Cruz, fez uma partida contra o CSA, estava em campo, e deu 55 mil pessoas. Para 60 mil, são poucas, né? Mas eu acho, pelo que eu vi em 2009, pelo que eu vi em domingo, tinha muito mais do que 60 mil. Muito mais. Como você tem muito mais desconto na WL, Material para Construção. Se você vai construir, se você vai reformar, não perca tempo. Você precisa começar, você começa pela base, mas você vai terminar pelo telhado. Inverta a operação, comece pelo telhado que é mais barato, é mais em conta e tem muito mais qualidade e a telha Brasilite, que está no mercado há quantos anos? Eu era pequeno, já ouvia Brasilite falar em Brasilite. Brasilite virou marca, você não fala, eu queria uma telha, você fala, eu queria Brasilite, virou marca. Então, name rights. Bonito, né? Name rights. Então, você vai lá na WL e você encontra a Brasilite pelo menor preço do mercado. Você tem vários outros produtos à sua disposição com preço lá embaixo. Matéria de construção é lá na WL, sua construção começa ali. Em 2015, vamos ter Supercopa, né? Vamos ter o campeão da Copa do Brasil jogando o campeão do Campeonato Brasileiro. Vocês querem pontos corridos? Mais um mata-mata. Mais um mata-mata. Vocês não querem pontos corridos, não? Querem pontos corridos? Só dois times. Fazer competições de 100 dias jogando e de volta, e de volta, e de volta. Você joga 5 no meu campo, depois eu jogo 5 no seu campo, depois vai para o usamento final. Eu acho interessante, na Europa, é tradição, né? Esse jogo abre a temporada europeia. Agora, se falar tanto de calendário apertado, vai dar mais dois jogos. É, mas vamos dar uma impressadinha aqui. É igual a coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Bota mais água no feijão. Vamos falar com os jogadores. Agora, vamos falar de Brahma, que é mais importante? Agora, quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Você está de bem-vinda? Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Cafu, tem um copo? Só taça. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. Beba com moderação. Os jogos da série B de hoje. Bota aí, tem dois jogos interessantes pra gente ver. São Caetano e América de Minas, Sapecoense e América de Natal. Jogo do Sapecoense com América de Natal, se o esporte não quiser botar um sustozinho, um suspensezinho, vai torcer pro América de Natal. E o São Caetano contra o América de Minas, torcer pro Caetano. Pra segurar o América de Minas, aí sim, perigo real imediato, como eu falei, que ele vai pra... 54. 54. O esporte é 56, se ele vencer. E o Sapecoense fica de Natal, se perder, ele fica nos 61. 61 pontos. Mas acho que se a Sapecoense vencer hoje, virtualmente se classifica. Virtualmente. Mas matematicamente não, porque ainda vai perder o seu ultrapassado pelo quinto. Por favor, soltem essas imagens, por favor, que terão hoje um prazer especial. Ontem foi aniversário do nosso Felipe Farias. Completou 41 anos de idade. 42. 42 ou 41 anos? 42. 42. 42. 42 anos, Felipe. E nós vamos comemorar o aniversário do Felipe agora. Ele não sabe disso ainda, a não ser que o Marco Leandro tenha dito, mas estão lá esperando, já pronto a ser sério, pelo Adriano, nosso chefe, nosso metri. Ele preparou lá uma picanha argentina, uma picanha de cordeiro, e um galeto completo com esses... Ah, e você está vendo aí os acompanhamentos aí? Delícitos. Só para o Felipe. Só para o Felipe. A gente vai ficar, na verdade, pegando os canapés, alguma coisa diferente. Só beliscando, né? Só beliscando lá. E o Felipe, ele não falará, proferirá nenhuma palavra entre 1h05 da tarde e 1h40 da tarde, será o horário onde ele estará almoçando na Arena Show Bar. Agora, com almoço de segunda, de terça a domingo, de terça a domingo, almoço também à sua disposição. E o esporte, se preparando para enfrentar o Ceará? Vamos ver? Com a semana inteira para trabalhar o elenco, o técnico Geninho optou por uma movimentação leve nesta segunda-feira. Pela segunda semana consecutiva, o comandante terá uma semana cheia para ajustar a equipe. Tivemos uma semana passada cheia também, o professor Geninho procurou trabalhar dentro do possível que ele viu, que a gente estava procurando melhorar. E, graças a Deus, a gente procurou assimilar. É mais outra semana que a gente vai ter para ver se ficou algum ajuste para ser feito. é tudo para a gente fazer nesta semana e para que a gente possa chegar diante da equipe do Ceará, diante da equipe do Atlético, são dois jogos que a gente vai ter fora e procurar dar o melhor e procurar fazer mais os acertos para que a gente possa conseguir o objetivo que é a vitória. O Leão agora tem dois jogos seguidos longe de casa. O primeiro confronto será diante do Ceará, do artilheiro Magno Alves, que marcou 18 gols nesta Série B. Para o zagueiro Ailson, o esporte precisa ter uma atenção especial com ele. A gente teve o privilégio de trabalhar com o Magno Alves aqui. Eu sei da sua qualidade e sei que devemos nos preocupar, não só com ele, mas com todos os jogadores lá. Mas como ele está nesta briga aí, é uma atenção a mais que a gente possa ter com ele para que a gente possa parar ele ali no ataque ali. Com a Série B do Campeonato Brasileiro chegando ao fim, a expectativa pelo acesso aumenta. Faltando cinco rodadas, o esporte está mais perto do que longe de conquistar o acesso para a primeira divisão. Apesar da proximidade do final da competição, os jogadores rubro-negros garantem que não estão ansiosos. Não tem ansiedade nenhuma, o pessoal está com o pé no chão, o pessoal sabe que se demole a gente pode ser ultrapassado, a gente tem três pontos só aí de frente do pessoal que está ali atrás, então a gente não pode vacilar de maneira alguma. Pode ter um pouco de ansiedade da torcida, que é normal, a gente sabe, mas aqui dentro do vestiário, dentro do campo, no trabalho, não tem. Sei não, tipo de blasfêmia, eu fiz grupo jovem, meu pai é católico, tem um lado espírita forte, sou cristão acima de tudo, não é blasfêmia, é apenas uma brincadeira, mas na Santa Ceia, Cristo deu uma paradinha. Vamos fazer um coffee break aqui, rapaziada, consegue uma bola de ver, eu vou bater uma peladinha. E o Marquinho, sou o lateral esquerdo dessa pelada na Santa Ceia. Aí o Felipe está perguntando se o Marquinho jogou com o Magno Alto. Claro que jogou. Não jogou com o Magno Alto? Não, joguei. Tá vendo? Eu pergunto aí. Ele jogou, claro que ele estava lá, ele traçava na linha o gringo soca e Marquinhos, o gel entrou depois. O gel entrou depois. E a escala da Santa Ceia? Pedro, Judas, Marquinhos. Pedro, Judas, Jesus Cristo comando, Marquinhos na minha esquerda, para com isso, rapaz. Agora, ainda dá, ainda tem leite, caldo, para ter medo, medo do, medinho do... Mas está com 18 gols. 18 gols na Série B e 32 na temporada. Artilheiro do Brasil. 38 anos, né? Artilheiro do Brasil. E aí? Mas está à frente do... Bruno Angel, na geral. Na Série B, está Bruno Angel 27, Marco Aurélio 19, Magno Alves 18. No ano, no Brasil, temporada toda, Magno Alves 32 gols. Vale a pena uma casa especial no Magno Alves? Vale. Pelo que eu vi lá, no jogo que eu acompanhei do Ceará, vale. Não só ele, eu até quero retirar o que eu disse ontem, sobre que o Geninho ia repetir a escalação. Quando eu parei para pensar, que é Magno Alves, Mota, Léo Gamalho, Léo Gamalho, Vicente na lateral esquerda, que vai toda hora, e Marcos do lado direito, outro lateral também, que vai o tempo todo, aí eu acho que o Geninho vai ter que fechar um pouco mais. É, o negócio de ir o tempo todo, o Marco Leandro ir o tempo todo também, o Barça, que iria o tempo todo. Daí, ele ia mais no surteiro. Apoiava o tempo todo. Mas com qualidade. Mas ele vai bater com o seu Patrick, Vomir. Do lado esquerdo, tudo bem. Mas do lado direito? Do lado direito, a gente tem que se prevenir, tem que tomar leite, tomar não, beber leite camponesa, o verdadeiro, puro sabor do leite. Leite camponesa, puro, nutritivo, saudável, de manhã, de tarde, de noite, pelo menos um do leite camponesa guardado na dispensa. Porque você pode precisar dele a qualquer momento. Inclusive, tem um caso especial de Marcos Leandro que tem uma nenenzinha de cinco, cinco, seis. Cinco meses. Cinco meses e que tem que ter um estoque todo garantido de leite camponesa, o verdadeiro, o puro sabor do leite. Eu sou suspeito também porque também estou chegando, a minha filha está chegando aos quatro meses. Leite camponesa em um supermercado perto de você. Jogos da Liga dos Campeões. Na hora que jogar ações 4,45 é uma situação atípica em Juventes tendo que ganhar. O Galatasaray e o cavalo grego lá na frente. Então, os Juventes têm que ganhar do Real Madrid, PSG contra o Anderlecht. Se lá na Bélgica foi 5x0 para o PSG, lá em Paris, no Parque des Princes, 10. Cinco vira, 10 acaba. O Olympiakos e Benfica é um jogo interessante. Real Sociedad e Manchester United favoritismo para os ingleses, como também existe o favoritismo do City contra o CSK de Moscou. Copenhague contra o Galatasaray, o Shakhtar Donetsk contra o Bayer Leverkusen e o Vitória Pilsen contra o Bayer de Munique. O Marquinhos apostou todas as fichas de que o Pilsen vai barrar o Bayer de Munique. Brama, para ele, para mim também. Quem é sócio do seu time ganha desconto em Brama. Você já é bem-vindo? Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brama. Cafu, tem um copo? Só taça. Imagina virar sócio e ter desconto em Brama. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. Beba com moderação. Cara, 900 mil ingressos foram vendidos pela FIFA. Anunciou hoje no site a FIFA. E foram 6 milhões e 200 mil que pediram. Na última semana, eles vão saber se você ganhou o ingresso. Sociado, né? Se você ganhou o ingresso, você que entrou na fila para comprar ou não. Vai ter nego meu aí no final de semana que conseguiu já os ingressos para a Copa. Mas para você que está querendo construir ou reformar, a dica é o seguinte. O ingresso é bem baratinho. Você não paga nada para entrar. Você entra gratuitamente. Mas, se chover, tem cobertura? Tem cobertura. É Brasilite. Diferentemente do Marquinhos que não tem cobertura alguma. Ele já não tinha cobertura com jogada lateral. Era desgraça. Ele ia embora para frente e ninguém cobria atrás. Para a sua sorte. Mas eu estou falando da cobertura da telha. Telha Brasilite. que não contém amianto 100% de saúde para a sua família. Além da telha Brasilite, pisos, azulejos, cerâmicas, balcões em inox para você reformar o seu banheiro. Tudo isso e muito mais lá na WL Material para Construção. A telha Brasilite lá é mais em conta porque é a revendedora autorizada da Brasilite aqui. É a WL. Agora vamos ver o Náutico. As definições continuam nas chapas alvirúbras para as eleições de 15 de dezembro. Para acontecer no dia 15 de dezembro, a eleição presidencial do Náutico pode ter um número recorde de chapas. Até agora, quatro grupos já anunciaram que vão disputar as eleições, além da chapa do atual presidente Paulo Vanderlei, que ainda vai divulgar um candidato. O nome mascotado é o do presidente do Conselho Deliberativo, Berilo Júnior. Outro grupo que entra forte na disputa é o alvirúbrus de coração. A chapa ainda não definiu quem será o candidato, mas nomes fortes como André Campos, Tônio Monteiro e Marcílio Salles surgem como opções. Liderados pelo engenheiro e conselheiro do clube, Glauber Vasconcelos, a chapa Movimento de Transparência Alvirúbra é outro grupo que mostra força. O grupo lançou a chapa oficialmente na última quinta-feira e já vem fazendo oposição à atual gestão desde o início do ano. A quarta chapa que se coloca na disputa ao cargo de presidente do Náutico é denominada de sócios alvirúbrus. Com o empresário Gerson Araújo como candidato à presidência, o grupo foca no trabalho das categorias de base e promete rever o contrato com a Arena Pernambuco. A data da eleição alvirúbra foi definida na última semana, mas as chapas só poderão ser inscritas até o dia 15 de novembro, um mês antes das eleições. A lista de sócios aptos a votar deve ser divulgada pela situação também no dia 15 de novembro. Acho que a belíssima matéria é do André que deixou você por dentro do que está acontecendo. Mas dois erros básicos cometidos pelo presidente. Ele deveria ter lutado para a antecipação das eleições junto ao Conselho, modificando ou não o estatuto, não sei o que diz o estatuto, mas deveria lutar para antecipar as eleições. Não o mandato. O mandato dele tem direito de ficar e deve ficar até 31 de dezembro. Mas antecipar as eleições. Segundo, ele deveria ter aceito a proposta do Paulo Guilherme Pontes, do Paulinho, que tem serviço prestado em nome ao lado do irmão dele, do René Pontes, que se predispôs a angariar, a conversar com os grupos, a ser o responsável pela transição onde sentariam esses dirigentes com o Paulo Vanderlei para que eles, por exemplo, definissem se o Martellotti deveria ficar ou não. Porque o Náutico, se o Martellotti fica, tem jogador que está indo embora e o Martellotti dizia não, não sai não. Mas tem jogador que pode ir embora e que seria titular com ele. Ou um outro treinador, ou chegar em um consenso, enfim, mas deveria ter sido aberta essa possibilidade da transição e não acontecer o Martellotti. É, e fica aí que o Náutico vai ficar estagnado, né, Léo? Até essa definição, pelo menos até o dia 15, quando vai ver essa definição das chapas que vão concorrer à eleição, pelo menos até lá, mais estagnação, né? Isso que tem atrapalhado o Náutico e pode atrapalhar ter reflexo no ano que vem. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa. Mostra as imagens do Arena Show Bar para a gente, por favor. Imagens do Arena, para onde nós vamos daqui a pouquinho. Imagens do Arena Show Bar. Entra aí, Rapói. Rapói, vem pra cá. Nós estamos indo para o Arena Show Bar daqui a pouco para comemorar o aniversário do Felipe Farias e... e... para degustar uma picanha argentina maravilhosa. Também uma picanha de cordeiro. Confesso que eu não conheço picanha de cordeiro. Já comeu picanha de cordeiro? Mas já. Bom? Bom, muito bom. Bom, muito bom. Você foi. Lá vai ser espetacular. Aguarde pra você ver. Tá? Esses bolinhos aí, atenção. Bota os bolinhos do lado esquerdo da mesa que é o lado que eu vou sentar. Vai ser uma confusão com o Felipe indo pra lá, bicho. Vai querer comer tudo. Arena Show Bar o bar temático de Pernambuco nas vezes películas com vários com diversos esportes pra você ficar num ambiente bem legal pra assistir ao jogo do seu time a jogos de uma maneira geral. Ali na Avenida Biberib depois do alto e baixo agora com o almoço também de terça a sexta-feira o meu amigo e irmão Jota Feira. Felizinho, você tá sem microfone mas quando você fala vaza aqui. Feliz com a vitória do Santa. Feliz com a vitória do Santa, né Jotinha? Feliz. Rapaz, você não pode imaginar... Dormiu? Dormiu? Eu ainda tô querendo dormir porque foi uma coisa fantástica eu vi esse momento lá olha, o povo tem alguns torcedores que estavam cumprindo promessas andando de joelho na rua Você tava não? Bolívar. Não, você tava não. Mas eu fiquei meu Deus, que paixão. Jota, vocês acham vamos ver você acha que eles vão acertar ou não vão acertar o desafio dos pitaqueiros? É simples. Você lembra daquele jogo do Corinthians com a Ponte Preta que o Corinthians tava 23 anos sem ser campeão que o Basílio fez o gol o Luciano tava lá em São Paulo? Eu perguntei quem apitou a decisão? O que é que eles responderam ali? As opções aqui em qual você votaria, Jota? Olha os hábitos aqui da sua época José Roberto Reitz Arnaldo César Coelho Romualdo Arpipilho Ducídio Vanderlei Bosquila ou Armando Mar? Quem você acha que apitou? Eu acho que foi aquele camarada que até agora é comentarista da Globo Arnaldo César Coelho Vamos ver o que eles votaram mostra pra gente aqui Ducídio Bosquila você também Romualdo Botaram dois diferentes um bando de cabra safada eles botam dois pra acertar pra acertar São uma comunidade são uma comunidade é tudo safadeza Regulamento permite tudo safadeza Quem foi? Foi Romualdo? Ducídio Vanderlei Bosquila foi quem apitou sem vergonha mostra o sem vergonha lá vibrando mais uma vez os traíros ganharam um a um Jotinha muita coisa interessante a partir de agora rapaz a partir de agora são dez minutos tá dividido agora em três etapas de dez minutos o programa vou ter agora ao vivo tá bom e vamos ter às seis e cinquenta e às nove horas da noite maravilha justificando o mais alto salário da televisão brasileira Jota Ferreira vem aí o Jota você conhece vai que os meus credores não escutem a gente volta amanhã é verdade tá bom valeu valeu Nova Esportes oferecimento Brahma imagina virar sócio e melhorar o futebol WL Materiais para Construção no atacado e no varejo sua construção começa aqui Leite Camponesa é em Baré muito mais leite e Arena Show Bar música, eventos e esportes no mesmo lugar Nova Nordeste Somos uma família e por isso trazemos o melhor do Nordeste para você Fazemos a diferença com o conteúdo de qualidade Fazemos o melhor Nova Nordeste A sua TV A TV Nova Nordeste apresenta Programa Corum Produção Local Conteúdo Jornalístico Cultural Classificação Livre Nova Nordeste Olá, está na hora do Corum O noticiário do Legislativo Estadual que traz para você tudo o que acontece na Casa Joaquim Nabuco e no cenário cultural pernambucano E na edição de hoje Álcool ou gasolina Uma lei estadual obriga os postos a informarem ao consumidor qual o combustível mais vantajoso na hora de abastecer o carro flex Aprenda no nosso dicionário o significado da expressão abstenção No plenário deputados debatem as condições das rodovias que cortam o Estado É importante que esta casa seja ouvida por aqueles que estão administrando aqueles que estão à frente do DENIT para que providências urgentes sejam tomadas para evitar que novas vidas sejam ceifadas E ainda os cineastas que incluíram Pernambuco na história do cinema brasileiro